Olá, pessoal! Vamos começar mais um vídeo. Dessa vez, vamos resolver o seguinte exemplo. Sejam P igual a 4, 1 e menos 1, e R a reta. X igual a 2, 4, 1, mais λ vezes 1, menos 1 e 2. A reta está dada na sua equação vetorial, tá? Então, letra A. Mostre que o ponto P não pertence a essa reta. Para começar, vamos escrever as equações paramétricas da reta R. Então, se a gente está com a equação vetorial, para passar para as equações paramétricas, tem que fazer o quê? A gente tem que escrever as coordenadas desse ponto genérico X aqui. Ou seja, tem que igualar isso a XYZ. Então, quem é que vai ser o X? O X vai ser o X desse ponto aqui, que é 2, mais o X dessa parte de cá, que é λ vezes 1. Então, eu vou ter X igual a 2 mais λ. O Y vai ser o Y desse ponto, que é 4, mais o Y dessa parte de cá, que é λ vezes menos 1. Ou seja, o Y vai ser 4 menos λ. E o Z? O Z vai ser o Z desse ponto, que é 1, mais o Z dessa parte, que é λ vezes 2. Ou seja, o Z vai ser 1 mais 2 λ. Então, pronto. Essas aí são as equações paramétricas dessa reta. E a gente quer saber se o ponto P, 4, 1 e menos 1, pertence a essa reta. Então, a gente vai igualar o X dos pontos da reta a 4, o Y a 1 e o Z a menos 1. E ver se é possível resolver todas essas equações ao mesmo tempo. Vamos ver. Se eu botar aqui igual a 4, botar aqui igual a 1 e botar aqui igual a menos 1, o que é que a gente vai descobrir? Na primeira equação, quem aqui é o λ? Então, eu tenho 2 mais λ igual a 4, quer dizer que o λ tem que ser igual a 2. Essa é a solução da primeira equação. Essa solução também serve para as outras equações. 4 menos 2 é igual a 1? Não, não é. Da mesma forma, 1 mais 2 vezes 2 não é igual a menos 1. λ igual a 2 é uma solução apenas para a primeira equação, mas não serve para as outras. Se não servisse para uma das outras duas, então o sistema já não ia ter como ser resolvido. O que é que isso significa? Que o ponto P não pertence à reta R. Se ele pertencesse, todas as equações iam ser satisfeitas com o mesmo valor de λ. Então, se aqui deu λ igual a 2, λ igual a 2 também seria a solução no y e também seria a solução no z. Então, isso aí mostra que o ponto P não pertence à reta R. Como que eu acho agora uma equação geral ou equação cartesiana para esse plano que é determinado pela reta R e pelo ponto P? Então, uma reta e um ponto que não pertence a essa reta determinam um único plano. Isso aí a gente estuda na geometria espacial. Mas como é que a gente acha a equação para esse plano? Vamos fazer um esboço rapidinho aqui. Aqui está o nosso plano. Digamos que essa aqui é a reta R e que esse aqui é o ponto P. Já que a reta R veio com a equação vetorial, a gente sabe que isso aqui é um ponto que pertence à reta. Vamos chamar esse ponto de Q e que isso aqui é um vetor diretor dessa reta. Vamos chamar esse vetor de V. Certo? Então, se a gente marca, por exemplo, aqui o ponto Q e aqui o vetor diretor V, a gente já tem algumas informações. Outra informação que a gente pode ter vai ser quando a gente liga o ponto Q ao ponto P. Aí vê, o ponto Q e o ponto P são pontos que estão nesse plano. Então, o vetor QP é um vetor que é paralelo a esse plano. Na mesma forma, a reta R está contida no plano. Então, o vetor diretor da reta R também é um vetor paralelo a esse plano. Então, a gente sabe dois vetores que são paralelos ao plano e esses vetores são Li. Por quê? Porque o ponto P não pertence à reta. Certo? Então, o vetor QP e o vetor V não são paralelos entre si. Como a gente conhece dois vetores diretores, para achar um vetor normal ao plano, o que a gente pode fazer? Tomar o produto vetorial entre eles. Então, o vetor normal que a gente vai usar, N, vai ser o produto vetorial entre o vetor diretor V e o vetor que liga os pontos Q e P. Então, a gente precisa primeiro saber quem é o vetor QP. Como a gente faz isso? Coordenadas do ponto final, P, menos coordenadas do ponto inicial, que é Q. Então, vai ficar X de P, que é 4, menos X de Q, que é 2. Então, vou dar 2 aqui. Y de P, que é 1, menos Y de Q, que é 4. Então, aqui vai dar menos 3. E Z de P, que é menos 1, menos Z de Q, que é 1. Então, fica menos 2 aqui. Então, ficou 2 menos 3 e menos 2 é o vetor QP. Como é que a gente calcula esse produto vetorial é com um determinante. Então, a gente vai ter I, J, K na primeira linha, na segunda linha as coordenadas do vetor V, ou seja, 1, menos 1 e 2, e na terceira linha as coordenadas do vetor QP, 2, menos 3 e menos 2. Agora, a gente calcula isso aqui usando a regra de SAHI. Como é que funciona essa regra? A gente repete aqui embaixo, por exemplo, as duas primeiras linhas. O I, J, K mais uma vez. I, 1, menos 1 e 2, e multiplica nas diagonais. Quando a gente multiplicar paralelamente a essa diagonal aqui, a gente mantém o sinal dos produtos. O que a gente vai obter, então? A gente vai ter o menos 1 vezes menos 2 dá 2, fica 2 vezes I. 1 vezes menos 3 dá menos 3 vezes K, menos 3K. 2 vezes 2 dá 4 vezes J, então mais 4J. Agora, paralelamente a essa outra diagonal, a gente tem que mudar o sinal do resultado. Então, que resultados que a gente vai obter? 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais mudo o sinal, então vai ficar mais 2 vezes K. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mudo o sinal, fica mais 6 vezes I. E, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mudou o sinal, fica mais 2 vezes J. Finalizou. Agora, quem que é o vetor N? Bem, aqui a gente tem 2I mais 6I, fica 8I, quer dizer que aqui vem 8. 4J mais 2J dá 6J, então aqui vem 6. E, menos 3K mais 2K, fica menos K, então aqui vem menos 1. Beleza, então esse aí é o nosso vetor normal para o plano. Agora, como é que a gente monta a equação geral? Se o vetor normal for A, B, C e o ponto que pertence ao plano for x₀, y₀ e z₀, então a equação vai ser obtida assim, A vezes x menos x₀, mais B vezes y menos y₀, mais C vezes z menos z₀, igual a zero. Então, agora é só substituir. Quem é o A? É a primeira coordenada do vetor normal, é 8, então vai ficar 8 que multiplica x menos o x do ponto que pertence ao plano. Eu tenho duas escolhas, posso usar P ou Q. Eu vou usar P, mas dá no mesmo, tá? Então vai ficar menos o x de P, que é 4, então fica 8 vezes x menos 4, mais, aí quem é o B? B é a segunda coordenada do vetor normal, que é 6. Então, mais 6 vezes y, menos o y do ponto P, que é 1, mais C, que é a terceira coordenada do vetor normal, que é menos 1, que multiplica z menos o z do ponto P, que é menos 1. Então fica z mais 1, igual a zero. Desenvolvendo a conta aqui, vai ficar 8x menos 32, mais 6y menos 6, menos z, menos 1, igual a zero. Finalmente, o que é que vai dar? 8x mais 6y menos z, igual a o quê? Bem, aqui eu tenho menos 32, menos 6 fica menos 38, menos 1 fica menos 39. Então, passa para o outro lado, fica igual a 39 aqui. Beleza? Então, essa aqui é a resposta da gente. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.